A gente tem o nosso quadro, que hoje tá super especial. Vamos rodar a vinheta? Delícias veganas! Não podia ser diferente, não é? Já que a gente tá homenageando essa cidade que, de fato, os números aumentam, os números crescem. E aqui a gente tem não só a boa comida e todas as dicas, né, pras pessoas que seguem o veganismo, o vegetarianismo, mas a gente tem chefes muito inteligentes, que preparam pratos incríveis, cheios de nutrientes, e é o caso dela, nossa chefe, Karina Miller, que também é nutricionista, né? Que lida! Bem-vinda! Você está num dia muito especial pra gente! Ai, eu tô visorjeada! Ai, mas a gente te adora, você faz parte disso também. Obrigada! Porque, até pra gente comentar o que você escolheu, né, hoje, olha que coisa linda que está pensando no final de semana e no petisco, gente, tem gaspátio, tem os crudos de T, e isto aqui é uma novidade pra quem segue, então, o estilo de vida vegano, que é uma maionese, só que vegana. Com levedo de cerveja. Com levedo de cerveja. Que é riquíssimo em complexo, vitaminas do complexo B. E aí recebe... Que é tão deficiente na nossa alimentação de modo geral, né? É verdade, porque a gente encontra esse complexo B mais... Em proteínas de origem animal, assim, né, pra quem não consome. Isso, especialmente para veganos, é imprescindível que eles se preocupem e coloquem na alimentação vitaminas do complexo B. Certo, e recebe o nome de item, nome diferente. Levedonese. Levedonese no você bonito, só que, né, gente, um monte mais. A gente inventa, né? Eu já vou dar uma experimentada, que eu amo tudo isso. Me fala o que você acha. E eu queria que você contasse, assim, rapidinho, Ká, essa sua paixão. Você já morou fora? Já. Já morei em Nova York, na Espanha, por isso que eu também trouxe essa receita espanhola. O gaspacho andaluz, né, que é o gaspacho lá do sul da Espanha. Gostou? Ai, meu Deus! Eba, que bom! Foi legal que me deu a mil vezes. Pois é, é uma maionese, a levedonese, a brincadeira é essa. É uma maionese, só que ao invés de levar a gema do ovo, que normalmente as maioneses tradicionais levam, e o monte de óleo, né, Carol, aquele óleo refinado, aquele óleo... Um horror. Que é um horror, exatamente. A gente usa o azeite, que é uma gordura monoinsaturada, que ela é anti-inflamatória, que ela faz bem pra nossa saúde como um todo, mas principalmente pra função cognitiva, pra gente realmente se sentir melhor, enfim, anti-inflamatório, tá? Isso tudo já diz, né? Vocês vão amar. E vamos aproveitar, então, pra contar pro pessoal um pouquinho mais de um dos nossos ingredientes, que é o pepino. Olha só que legal! Pode rodar. Apesar de ser nativo da Índia, o pepino japonês recebeu tal nome por conta dos primeiros imigrantes nipônicos, que traziam para o Brasil a nova espécie da hortaliça, que mais tarde se consolidaria fortemente nas refeições do país. Da mesma família que o melão, por cubitáceas, o pepino japonês se difere dos outros pepinos, por apresentar um formato mais fino e alongado e uma casca fina, com a pigmentação escura, porém brilhosa. O pepino japonês apresenta baixo nível de gorduras saturadas, calorias, colesterol e sódio, além de possuir um alto nível de água por conta de sua composição. É também uma boa fonte de vitaminas A, C e K e de minerais como magnésio, fósforo e manganês. De modo geral, o vegetal é muito bom para preparar pratos frios, como saladas, conservas e sopas frias. Então, por esses motivos e outros, podem consumir o pepino japonês à vontade. Eu amo! Eu também. Uma delícia. A gente tem mais água que tudo no pepino, né? Sim. E fibra, né? Maravilha. Que faz bem para o intestino. Maravilhoso. Eu adoro também. E você colocou o pepino tanto no nosso gazpacho, quanto ali, que vocês viram que eu já pedi aqui. Fica impecável. Fica maravilhoso. Vamos então aos ingredientes do gazpacho. Ai, que delícia fechar a semana com muitos tomates. Na tela, são cinco tomates, então, italianos, ou o tomate Débora. Um pimentão vermelho pequeno. Um pepino japonês sem semente e com pouca casca. Um talinho de aipo sem folhas, então, só os talos mesmo, né? Duas colheres de sopa de vinagre de maçã. Meio pão amanhecido. Duas colheres de sopa de azeite extra virgem. Meia cebola branca. Um dentinho de alho. Uma colher de sobremesa de sumo de gengibre. É opcional. Meia colher de sobremesa de açúcar de coco ou melado. Sal marinho e pimenta a gosto. Que delícia. São ingredientes fáceis de achar, né? Não tem segredo. Verdade. Talvez o açúcar de coco seja um pouquinho mais difícil, mas daí você pode usar ou nem usar. No caso, é só para regular a acidez do tomate, se for necessário. Então, experimenta primeiro e por último. Se necessário, a gente coloca o açúcar. Muito bem. O que a gente precisa para fazer o gaspate? Aqui a gente tem os tomates. Então, primeiro de tudo, tem que explicar que é uma preparação que você faz de um dia para o outro. Ah, é? Porque ele fica marinando na geladeira. E é isso que dá a graça e o sabor do gaspate. E isso na Espanha é exatamente assim? Exatamente assim. Porque você já morou lá, trabalhou em restaurante. Então, no restaurante a gente fazia num dia para servir para o público no dia seguinte. Então, a gente fazia dessa seguinte forma. Colocava o tomate picado. Eu gosto mais do tomate italiano, mas se for o Débora, também dá super certo desde que ele esteja bem maduro. Show. Tá? O pepino, a estrela do dia. E é legal pôr assim, um pouquinho sem casca, Carol? Porque a casca do pepino e a semente é a parte mais indigesta. É aquela parte que depois a gente fica conversando com ele. Por quê? Porque ela é riquíssima em celulose. E nós, seres humanos, não somos que nem os ruminantes que tem a enzima que digere a celulose. Entendi. Então, a gente fica naquela conversando com o pepino. Exatamente. E a mesma coisa com o pimentão. Então, a gente coloca aqui o pimentão sem aquela parte branca de dentro e sem a semente também, pra não ter também esse perigo de ficar conversando. Só que, de qualquer forma, depois a gente vai coar. Então, aquela história de você ficar lembrando do gaspate depois não vai existir. Vai dar tudo certo. Cheia de truques. Fiquem tranquilos. E vai render muito, né? Rende muito. Rende muito. Isso aqui é uma entradinha pra você servir antes do jantar, antes do almoço, ou tal e a tarde fazendo um aperitivo. Que delícia. Gelada, tá? Uma sopa fria. Aqui eu também vou colocar o aipo, que tem gente que conhece como salsão. Mas é opcional. Se você não achar na sua região, não tem problema nenhum. E o principal... Você liga aqui pra mim, que eu nunca sei ligar esse negócio. É porque ele é travado. Que é um botão de segurança. É, pra uma segurança, claro. O que a gente faz? Principalmente pras crianças. Pra não ficar aquele gosto muito forte de cebola e de alho, quando a gente toma, que dá aquele hálito forte, a gente vai branquear um pouquinho a cebola e o alho na água. O que significa branquear? Jogar na água fervendo, 30 segundos e tá pronto. Aí assim a gente coloca aqui e tem que esperar. Que bacana. Então isso tira um pouco desse... Tira aquele ardido, aquele sabor muito forte. Mas é bem rápido mesmo, tá? Por quê? Porque senão a gente acaba tirando os compostos bioativos, do alho e da cebola, que são maravilhosos. E que também dão um tempero, né? Ainda que forte, mas é gostoso, né? Exato. O que muda tudo. Faz toda a diferença. Aqui, Carol, o pão amanhecido faz diferença também na consistência do gaspate. Por quê? Se a gente não usa o pão, o gaspate vai separar. Sabe aquela coisa que fica a água embaixo e o legume em cima? Sei. Então o pão vai dar aquela cremosidade. Então aqui eu tô usando um pão de fermentação natural, com farinha orgânica. Então é um pão de melhor digestibilidade, é um pão mais saudável, né? Integralzinho, né? Super integral, exatamente. E aí a gente pica ele assim, ó, e coloca aqui no meio pra ele marinar junto com os temperos e também pegar o gostinho. E é uma quantidade também pequena, né? Olha o bolso que a gente tá fazendo. É, exatamente. É bem pequenininho. É só realmente pra dar aquela consistência cremosa. E aí aqui mesmo a gente já vai temperar um pouquinho. Então a gente coloca o sal marinho, coloca uma pimentinha do reino, que dá um gostinho bem especial. Coloca o vinagre de maçã, né? Vinagre de maçã eu prefiro ele do que os outros, porque ele tem um sabor mais suave, né? Ele não tem um ácido muito marcante. E o azeite de oliva extra virgem, que também não pode faltar na culinária mediterrânea, né? Então, assim que a água ferver, a gente joga... É, tá quase. A gente joga o alho e a cebola, tira, coloca aqui em cima. Tá. E aí, o que a gente vai fazer? Jogar gelo por cima, fechar e levar pra geladeira. Então o gelo também fica marinando. Você entra no... Isso. Pra deixar, já começar a resfriar todos esses legumes e ele já ir marinando no próprio suco que vai soltar aqui. Eu acho que agora deu, ó. O que você acha? Deu, né? Não, tá ótimo. É realmente só pra dar um choquinho. Então a gente joga a cebola e um dente de alho aqui. Que outras receitas que a gente usa, de repente, cebola e alho, como tempero, pra quem então não curte muito e tal, pode usar essa técnica, enfim, né? Geralmente, as receitas mais... que a gente faz crua, né? Porque quando a gente cozinha ou refoga, aí naturalmente ele já sai esse sabor mais picante. Então até pra tabule. Tabule, de repente um vinagrete, uma salada. Tá vendo? É uma coisa bem rapidinha, Carol. É só pra tirar mesmo aquele ardido mais marcante da cebola e do alho. Colocou aqui. Pronto. Já foi. E aí a gente vai colocar o gelo por cima. Assim mesmo. Fica bonito o bowl, né? Coloridão. Fica. A receita gostosa de preparar é aquela que a gente vai olhando e fica super linda, assim. É. É uma receita elegante. Bom, aí assim, passa um filme, se for fazendo uma refratária com tampa, tampa e leva pra geladeira. Tá. No dia seguinte, aqui eu já trouxe meio caminho andado, quer dizer, o caminho inteiro andado. E aí, aqui já tá ele, tá vendo como ele fica marinadinho? Já bem show. Até o pão dá aquela inchadinha e os legumes dão uma murchadinha. Muito bacana. Aí a gente vai colocar tudo isso no liquidificador. Não é uma simples sopa de tomate fria. É uma tradicional. É uma tradicional. Tem muita técnica. Tem. E essas dicas bem interessantes. E olha, refrescante, né? Hoje até não dá um dia super calor e tudo, mas segunda-feira estará, pelo que vimos. Basta chegar no final. Não, gente, vou combinar, Fabinha. É sempre assim, né? Basta chegar no final de semana. Como é que pode? Chuva. Aí vem a segunda-feira. Vai melhorar amanhã, Glauça? Certeza, Glauça. Diretora disse que vai melhorar. Bom, e aí, gente, é só bater pra depois a gente coar. Show, vamos lá. Sobe o sopa, checo. E aí, gente, é só bater pra depois a gente coar. É assim mesmo que tira? É. Ui. Eu tenho medo, né? Aquelas coisas que vão tirar, de repente. Gente, olha isso aqui. Olha, é lindo, não é? Nossa. Comida, comida, comida. Parecida, assim, né? Uma voz... Ai, adoro. Uma dica. Pega a concha e vai girando assim, que aí é bem mais fácil de coar o gaspate. Por quê? Aqui, na peneira, vai ficar a pele do pimentão, o caroço, a semente do pepino, a pele do pepino, que é aquela parte indigesta que eu tava falando antes. Certo. Então, na verdade, olha aqui, ó. E não usamos isso. E não usamos. E não usamos nada. Tá. Nada, porque aqui só tem realmente aquela celulose, que é aquela parte difícil de digerir. Show. Tá? Então, gente, tá pronto, gaspate. Nossa, sim. É só isso. Coou. Aí você regula o tempero, né? Vê se tá bom de sal, se precisa do tal do açúcar de coco, um pouquinho de melado de cana. Quem não achar o açúcar de coco também fica muito gostoso. Temperou, ajustou o tempero, tá pronto. Não é fácil? Muito legal, muito legal. Eu vou passar, então, os ingredientes dos nossos crudités e da levedonese. Olha que legal. Na tela, então, a gente vai usar dois pepinos japonês, duas cenouras, meio maço de salsão ou aipo, né? Aí nós vamos pra levedonese. Esses aí, gente, já estão todos cortadinhos, bonitinhos, como vocês viram na mesa. A levedonese nós vamos fazer ao vivo. Um terço de xícara de chá de água morna. Quatro colheres de sopa de levedo de cerveja. Uma xícara de café de azeite, de olipa. Uma colher de chá de sal. Um dentinho de alho. Uma pitadinha de sal marinho. Uma colher de sopa de vinagre ou limão. E duas colheres de sopa de salsa fresca ou cebolinha. Ficou delicioso. Eba! Então, ó, só pra finalizar aqui, a gente experimenta mais um truque pra adicionar ainda mais nutrientes, ainda mais antioxidantes pra esse gaspate. Isso aqui já é invenção minha, não é da receita tradicional, tá? A gente rala um pouquinho de gengibre assim, ó, e espreme. Ai, que delícia. E sai só o sumo do gengibre. Meu Deus. Entendeu? E esse já é o meu. E esse aqui já é o seu. Tem uma, praticamente uma jarrafa, né? Esse aqui, né? Pode ser esse. E a gente toma, não é? E aí, a gente experimenta, vê se precisa do açúcar de coco, a gente coloca. Tá. Você prefere sem? Eu prefiro sem. Lógico, né? Então, se precisar, aí sim, a gente adicionaria agora, mistura, regula o sal e tá pronto. É esse o potinho? Então, é esse, né? É esse o potinho. Então, Tati, deixa aqui com você. Aí, eu já te sigo. Gosto quase nada. Quase nada. Quase nada. Então, aproveite. Nossa. Pronto. E agora, vamos para a levedonese. É assim, tá? É assim, seja feliz, tá? Isso mesmo. E agora? Jesus. Bom? Que delícia. Tá bom, tchau? O gengibre no final é sensacional. Tá ótimo. Ai, que bom. Não é? O gengibre não dá um toque? Meu Deus. E o gengibre tem o gingerol, gente, que é um flavonoide anti-câncer, anti-inflamatório. Tem que botar gengibre em tudo. No suco, onde vocês puderem, tasca o gengibre, que faz muito bem. Preciso lembrar que eu estou trabalhando, senão vai me chover. Vai ser guarda pra mim, cara. Pode deixar. Vamos, então, para essa nossa levedonese. Maionese. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, um dente de alho cru. Tá. Tá? Esse pode ir, porque é um dentinho só, não vai fazer a diferença. A gente vai colocar, espremer meio limão, ou se quiser fazer com vinagre, também pode, mas precisa do fator ácido pra ele dar a consistência cremosa da maionese. Tá? Tá. Aí eu vou colocar três colheres de sopa de levedo, já aqui no liquidificador. Não é o Nutritional Whist. Não. O levedo de cerveja, ele é bem barato, ele acha em loja de produtos naturais, super fácil. Ele parece o Nutritional Whist, mas não é, tá bom? E a outra colher de sopa de levedo, eu vou misturar diretamente aqui no azeite, tá bom? Por quê? O levedo também vai dar a consistência, vai ajudar a dar a consistência da maionese. E ele tem um, porque assim, eu experimentei ela pronta, mas qual é o sabor, assim, desse levedo de cerveja mesmo, assim, sem nada? Ele... Ele lembra o Nutritional Whist? Lembra. Lembra um pouquinho de queijo, mas lembra também um pouquinho de pão. É um sabor bem particular, né? Um pouco de pão, assim, né? Tem um gostinho de pão. Porque o levedo de cerveja é o que sobra da fermentação da cerveja, então... E aí eu vou colocar ervas, aí vocês podem colocar as ervas que vocês quiserem. Aqui eu vou usar salsinha e cebolinha, que eu acho que a maioria das pessoas gosta. Então também é só colocar aqui direto no liquidificador, não tem segredo. Salsinha e cebolinha. E dá a textura de maionese. Eu juro que eu achei que tinha aquela maionese de castanha junto, sabe assim? Parece, né? Pra dar o cremosidade. É, mas o levedo é uma receita bem interessante. E aí o sal marinho e a pimentinha do reino, que não pode faltar. Se quiser adicionar mais temperos aqui, como de repente uma cúrcuma, pra ficar bem anti-inflamatório, colocar de repente um orégano, aí fiquem à vontade pra fazer a receitinha de vocês. E agora... E gaspate a gente congela? Cá, pode? Pode, pode. Não é recomendado. Por quê? Porque ele vai perder essa consistência cremosa. E também a gente vai perder um pouquinho de nutriente com o processo do congelamento. É pouco, mas perde. Aí a gente coloca um pouquinho de água morna. Um pouquinho, tá gente? Se precisar mais, aí a gente adiciona depois. E aí a gente começa a bater. E o segredo da maionese é a gente colocar o azeite aos poucos, tá? Pra ela ir dando a consistência. Então a gente vai ter que ter paciência aqui. Muito cuidado. Se vocês quiserem um paninho, segura assim pra não ficar espirrando em vocês. Mas é só isso, gente. Adicionando aos poucos e a levedonese está pronta. Então vamos subir o som. Tchau, tchau. 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 Delícia. Gente, essa aqui ficou uma... Ficou bonito, hein? Maionesezona. E você é muito... Delicadamente. Delicada, porque não voou nada. Ai, meu Deus. Quero mostrar pra vocês. Esse liquidificador, não é que ele faz barulho. Ele faz muito barulho. Ele é escandaloso. Ele é um pouco, então... Ó, gente, vou mostrar pra vocês como ficou a consistência aqui da levedonese. Olha aí. Se vocês baterem mais, ela ficou bem consistente. Se vocês baterem mais, é porque a gente tá com o tempo corrido aqui. Ela vai emulsionar e incorporar essa outra parte aqui. Mas olha aqui. Quanto menos água vocês colocarem, mais grossa ela fica. E aí, geladeira? Geladeira, até uma semana na geladeira tranquilamente. Pode usar num sanduíche. Com certeza. Pode usar aonde vocês quiserem, pra temperar uma salada. Aproveita. Nossa, é verdade. Pode ficar textura de molho, né? Vou dizer, maravilhosa. Que a gente já estourou tudo que podia e que não podia. Guarda um pouquinho pra mim, Flavinha. E o meu gaspatezinho maravilhoso na geladeira. Ó, acabar o programa geladinho. Ai, cá, arrasou. Quem quiser saber mais o trabalho da cá, tem um recadinho pra vocês. Vai lá no Insta, vai estar tudo no Insta. Arroba Karina Miller. O Miller é M-U-L-L-E-R. Tá? Karina Miller, o Karina é com C, não é com K. Então, arroba Karina Miller. Tem seu site, karinamiller.com. E a gente vai agradecer também o curso online personal Diet Chef. É. Que ensina como cuidar da saúde através da alimentação. É o meu curso online, Carol. Que é com você. Venham. Legal isso, hein? Gostou, né? Eu quero ver. Parabéns, viu? Obrigada a você. Obrigada. Sempre. Muito bom ter você aqui, sua primeira maravilhosa. Obrigada. E já, já vou ser feliz. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.